Danilo, o que você pode destacar pra gente nessa primeira corrida? Temos grandes nomes no grid, que tá cada vez mais competitivo, mostrando que a categoria tá crescendo. Meu, pessoal tá demais. Dei meu máximo, mas tive uns contratempos aí ao decorrer do final de semana. Mesmo eu com a moto emprestada, não chegou minha moto nova ainda, a BMW tá deixando tudo pronto pra chegar pra segunda etapa minha moto nova. E, meu, tô muito dedicado, treinando muito físico, só que eu tava sem moto, aí não consegui ter contato com moto. Mas, ontem também tive um contratempo, um probleminha na moto, tanto no segundo classificatório quanto na Super Poli. Na hora de sair, só consegui dar uma volta na Super Poli, minha equipe fez um trabalho tremendo. Meu, só tenho a agradecer a eles, toda a minha equipe do Tecfuel Racing Team, pelo trabalho tanto de ontem quanto de hoje, do final de semana. Tô muito feliz. O nível tá ainda maior agora com o Anthony West. O Alex veio melhor ainda do que ele tava ano passado. Tenho ele como ídolo, sou fãzão dele. É uma honra dividir o grid com ele. Tava próximo ali, não sei se eu ia conseguir ter o contato com eles a corrida toda. Tomei umas escorregadinhas e perdi o contato, forcei, mas não consegui. Mas, agora, tentar chegar a moto nova aí, treinar firme com a moto, que fiz que eu tô muito bem. E, pras cabeças, tentar sempre estar entre os três aí, que é o meu objetivo desse ano. Max, começou a temporada com o pódio, correndo nas primeiras posições, o que você pode destacar pra gente? Bom, muito feliz por o pódio. São bons pontos para sumar no campeonato. A corrida foi uma corrida difícil, dura. Hava muito calor na pista, a moto patinava bastante. Acho que era para todos igual. E, bom, até a metade da corrida pude acompanhar o ritmo da punta, ir com eles. E, bom, de metade da corrida para adelante, me vim um pouco para trás. Cometi um erro também, que perdi bastante tempo. Em la recta perdia bastante, e, bom, queria recuperar em las partes lentas. Me acercava bastante, pero, bom, sabíamos que tenhamos que fazer uma carreira com um ritmo muito duro, exigindo-nos ao máximo, para tratar de ir aí adelante. E, bom, nos conformamos com um quarto posto, para arrancar o ano está bem. Así que, a trabalhar bastante para a segunda carreira, para ver se podemos estar na pelea da punta. Uma terceira colocação, logo na primeira corrida. Acho que é um resultado que dá para mostrar, que dá para brigar nessa temporada, né? Isso, terceiro lugar. Estava muito bem no início, estava me sentindo bem com a minha moto, com o equipamento. Minha equipe trabalhou muito bem no final de semana. Mas, na metade da corrida, tive problemas com o gerenciamento do pneu. Não sei se corregar muito a moto e tive que diminuir um pouco o ritmo para garantir esse terceiro lugar. Mas, também, quis manter uma distância segura. Para caso um dos dois primeiros errasse, eu poderia ultrapassar. Na terceiro lugar, contente com o resultado no final. Tive uma queda ontem, então, apesar dos apesares, foi um bom resultado. Mas, o objetivo é pegar para a liderança, então, tem muito para evoluir para a próxima etapa. Todo mundo viu que, até o final, foi uma disputa acirrada entre vocês dois. E o que você pode destacar para a gente? Foi uma corrida muito bonita. Eu fico muito feliz, primeiro de tudo, que mais um piloto. Eu conhecia já o Antony, na minha época, que eu corri na MotoGP. Você vê que era um piloto capaz de andar com a gente. E as condições mudaram bastante no final de semana. Hoje está bem quente. E eu senti mais a perda da aderência. Então, ele conseguiu também manter, porque faltava para ele dois, três décimos de ritmo. E isso neutralizou na corrida, né? Eu fico muito feliz com uma outra marca de motocicleta, uma outra equipe que esteja aí brigando na frente, porque isso vai dar mais emoção no campeonato. Mas, lógico, eu queria ganhar. Faz parte. Fiz tudo certinho até a última volta. Não é desculpa nenhuma, mas está de parabéns. O Antony fez uma excelente corrida. A gente vai trabalhar para sempre melhorar. A gente está brigando sempre para aqueles pelinhos, né? A diferença sempre é um pouquinho ali, um pouquinho ali. Mas, eu quero agradecer também ao Pitico, porque se juntou, a gente fez uma fusão de equipe. E ele fez uma moto que a gente melhorou. Não deu para testar tudo o que a gente queria, mas a gente vai continuar trabalhando, desenvolvendo. E esperamos que o campeonato se mantenha com essa performance até o final do ano. No fim do ano passado, você já vinha de algumas vitórias. Agora, começou de novo brigando na frente. Acho que dá para esperar que parece que a tendência é brigar na frente a temporada inteira. A ideia é manter esse ritmo até o final. E depois de ganhar ou não ganhar, isso faz parte. Porque a corrida é muito disputada. Então, qualquer coisa, eu poderia ir ou ele. Na volta anterior, eu estava na frente. Então, brigando por muito pequenas coisas. Então, é bonito isso, porque isso cria mais emoção. Até a gente que está dirigindo, a gente está... Acha que dá, eu achei que ia dar e não deu. Então, assim, isso faz parte. E aí, eu tenho que aprender. Mesmo com toda a experiência e toda a idade, a gente erra também. E tem que aprender com isso. Então, está de parabéns, Antônio. A ideia nossa é continuar brigando a cada corrida. Você está brigando pela vitória. E se a vitória vier, é bem-vinda. Eu fiz essa pergunta para o Antônio e foi para você. Sentiu como se fosse velhos tempos correndo contra ele? Ah, foi. Foi. Foi porque a gente correu junto no passado. E eu fico... Na verdade, eu estou feliz. Eu não estou nada triste. Lógico que eu queria ganhar, mas assim, eu não me sinto nenhum desgosto por ter chegado em segundo. Foi uma corrida bonita. Foi uma corrida disputada, limpa. A maneira que a gente se trata dentro da pista é uma maneira muito profissional e ética. E eu fico feliz. Fico feliz porque é um menino que sempre trabalhou bastante. Eu conheço um pouco a história dele. E que divertido poder correr em casa aqui no Campeonato Brasileiro com ele aqui. Quando eu começo com o Gringo no Superbike do Brasil, você teve uma ótima corrida na sua primeira corrida superbike. O que você sente? Sim, é um bom começo para a temporada. E eu fico muito nervoso. Começando na corrida. Primeiro de novo time aqui. A nova equipe, a nova equipe, a nova corrida, e a nova atmosfera. É um pouco de mudança. Mas as pessoas foram tão amigas. E o meu nome de Brasileiro com o Gringo, as pessoas começaram a chamar de mim. Então, eu acho que eu vou ser o Gringo para o resto do ano. Eu estou muito feliz por estar aqui e é uma primeira experiência muito boa. A primeira experiência, graças ao Khao Saki, por me dar essa chance de correr no Brasil. É um bom começo. Eu estou feliz por estar aqui. Você teve uma ótima batalha com o Barros. Você se sentiu em todos os tempos? Sim, definitivamente. Eu acabei de correr com o Barros no passado. E eu cresci com ele a corrida. Então, eu sabia que em alguns lugares, quando passamos e luchamos, nós podemos ter muito próximos motores. E eu sei que eu posso confiar com ele, porque ele tem muita experiência. Então, quando você tem um jogador de corrida, você pode fazer bons passos e talvez fazer algumas coisas que você normalmente não fazia com outros jogadores. Mas com o Barros, ele é um jogador de corrida, mas é muito difícil de ser hoje. Eu não pensei que eu ia conseguir ele. Ele ficou muito forte no final e eu, de repente, em frente. Mas foi difícil. Foi difícil de manter ele em seguida. E o que você pode esperar para você e Kawasaki para o resto da temporada? Eu só espero continuar assim, continuar fazendo podios, conseguir pontos para a campeonata. E, sim, eu só gostei de estar aqui. Foi uma boa experiência. Eu vou ficar aqui este mês até a próxima corrida. Então, vai ser novo para mim. O mais difícil vai ser o novo estilo de vida em Brasília. Então, espero que seja divertido. Tchau, tchau. Obrigado.